Leitura da Carta aos Romanos 13 de 8 a 10 Irmão, não fico devendo nada a ninguém a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos não comenderá a dutério, não matará, não roubará, não cumprissará, e qualquer outro mandamento se resume a este. Amará teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento perfeito da lei de Moisés. Palavra do Senhor. Graças a Deus.